Eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito, onde está o homem bom Qual o homem de respeito, de cabo a rabo na vida, não tem um homem perfeito De cabo a rabo na vida, não tem um homem perfeito Aos 28 de julho, eu passei pro outro lado, foi no ano 38, dizem que fui baleado E falam outra versão, que eu fui envenenado Sergipe, Fazenda Gico, meus crimes se terminaram O criminoso era eu, e os santinhos me mataram O lampião se apagou, outros lampiões ficaram O cangaço continua, de gravata e jaquetão Sem usar chapéu de couro, sem bacamar de namão E matando muito mais Tá cheio de lampião E matando muito mais Tá sim de lampião E matando muito mais Na cidade e no sertão E matando muito mais Tá sobrando lampião E matando muito mais Tá cheio de lampião E matando muito mais Tá sim de lampião Obrigado.